ZUUUUUUU ZUUUUUUUUU Menino que velocidade é essa, Ju CACHONHO AQUI AQUI Música E aí, eu tenho dois real Tenho dois real Vou gastar no subo Ah, agora eu entendi Agora eu saquei MÁRIO MÁS PAAAAAAR Rafa, é mesmo? Eu disse pra você, calar a sua boca e não falar comigo E morreu Eu não sei Tava brincando? Tô nega aí! Que dia foi isso? Morri Rapaz, deixa de ignorância, rapaz Eu não sei Só pra ter macaco, só pra... Eu vou cair! Estou sentindo uma treta Todo mundo morreu Acabou O miserável é um gênio As ideias Foi Ai, que burro E por que o homem não foi um só? Eu não sei A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais Essa gente inventa cada coisa Hoje não! Hoje não! Uma táviva dos índios Padeceu Tchau! Tchau! Tchau!